é uma coisa menos comum e é que as pessoas não estão habituadas e da qual facilmente se ressentem e se podem sentir minorizadas concordo completamente há uma certa tendência ao ter as coisas mais preparadas, ok, tu fazes a tua parte e essa peça encaixa no outro puzzle essa peça encaixa no outro puzzle e nós sabemos que no trabalho de escritório isso às vezes é impossível porque a própria formação do objeto do trabalho aquilo que nós estamos a fazer é intrinsecamente colaborativo ou seja, não é só agora eu faço isto, faço aquilo, é nós os três a pensarmos juntos é que podemos construir o que é que vai ser feito de uma forma muito mais partilhada e isso quer dizer que nós vamos continuar a ter que fazer isso, mas se calhar em subfóruns uma das coisas que eu tenho sido tipicamente crítico nas empresas de uma forma global é que eu vejo poucas vezes os fóruns certos de reunião ou seja, ou reúne toda a equipa de direção ou reúne só um ou outro às vezes é preciso reunir aqueles três aqueles quatro e nós conseguimos fazer videoconferência de brainstorming com três a quatro pessoas não conseguimos ir com dez e por isso nós se calhar é também uma ótima oportunidade para as pessoas reverem reverem esses fóruns e ver se conseguem quanto menos pessoas mais funciona acho que agora estou-te a ouvir a falar estava-me a lembrar de uma coisa não sei se tu aliás tenho muita curiosidade em saber o que tu achas sobre isso porque há uma velha coisa que se diz eu tenho a impressão até que falámos disso na nossa primeira conversa é um velho diagnóstico que quase toda a gente concorda e depois ninguém resolve que é o facto de obviamente haver reuniões a mais toda a gente reconhece isto toda a gente se queixa disto mas depois é muito difícil resolver e era uma coisa que depois já se traduzia nos e-mails com o facto de irem pessoas em cópia demais nos e-mails e quando começou isto eu apanhei algumas pessoas a dizer bom agora é que vamos perceber agora é que vamos finalmente perceber na prática a inutilidade que aquelas reuniões todas tinham mas depois o que eu vejo acontecer em alguns casos não digo em todos lá está também varia é que o que tu tiveste como estes softwares como o Zoom e afins facilitaram as reuniões de repente tu passaste a ter ainda mais reuniões com ainda mais pessoas porque é muito mais fácil de repente já não precisas as pessoas não precisam de estar naquele sítio e ir a uma sala basta simplesmente carregar no link e fazem parte da reunião então de repente em vez de corrigires o problema parece que o tornaste pior em alguns casos não em todos mas em alguns casos são muito mais fáciles